Salve galerinha de Cowboy, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar fazendo aí um unboxing rápido aí pra vocês, né? De uma compra que eu fiz na Shopee. É um shampoo e um condicionador da marca Salon Line. Eles falam que, né, tô sabendo que essa marca é muito boa. Enfim, é uma marca que tem falado muito bem, Salon Line, né? Então eu resolvi tá arriscando nos meus cabelos. Aqui tem coragem. Então eu fiz a compra de um shampoo e um condicionador. E eu vou estar abrindo aí pra vocês, né? Com vocês e... Enfim, meu canal agora é tudo junto e misturado. Então, tendo chegadinhos aí, eu vou estar abrindo pra vocês, tá bom? Gente, eu comprei direto da marca Salon Line, tá? Lá da loja mesmo, oficial deles na Shopee, ok? Então vieram, vieram por transportadora. Veio aqui um leve amassadinho, né? Mas faz parte. Deixa eu ver que lado que eu vou abrir aqui. Eu acho que ela abre aqui por cima, gente, ó. Gente, é uma caixa grande, né? Pra vir um shampoo e um condicionador, né? Será que eles enviaram um brinde aí pra mim? Bem que poderia, né? Bora lá. Sem mais delongas, né? Bora abrir esse pacote. Bem embalado, né? Pelo menos assim, bem protegido. Aqui. 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 Gente, vou tirar todos da caixa e eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, vieram aqui, ó. Parece que veio um brinde sim, viu? Vou deixar aqui. É. Esse aqui eu não lembro de estar no kit, gente. Vou deixar pra vocês o print da compra, né? Se não tiver no shampoo e condicionador, ok. Isso aqui foi um brinde. Porém, se tiver, vai estar aí aparecendo também no kit, tá? No print aí da compra. Mais nada nessa caixa grande aqui. Eles mandaram um folhetinho aqui, né? Ok. Que tenha as informações aqui, né? Patrocina mais aí, Salon Line. Beleza. Vou deixar aqui. Gente, este aqui, ó. Veio lacrado, ó. Embalado com amor. Salon Line. Ok. Meu liso, proteção total. Eu uso a linha Plante da Natura. E aí, estão falando muito bem dessa marca Salon Line. Então, eu resolvi estar riscando aí, tá? Minha namorada, ela fala que é ótima essa marca. Então, eu falei, eu vou arriscar. Esse aqui, no caso, é o defrisante protetor térmico. Cabelo exposto a ferramentas de calor, ó. Eu acho que quando for secar, né? No secador, passa antes. Pra ele estar protegendo aí, ó. Gostei. Esse aqui, ó. Está de ponta cabeça. Então, obviamente, é o condicionador, né? Ó. Salon Line. Meu liso, proteção total. Condicionador. Fio 100% alinhado. 72 horas sem frizz. E três vezes mais proteção. Adoro. Ok. Sem sal. Também aqui é muito importante. 300 ml aqui. Também vem aqui lacrado. Ok. Ó. Aqui tem as informações, né? Queratina vegetal. Ceramidas vegetais. E ácido hialurônico. Esse aqui é o condicionador. E por último, o shampoo. Ok. Ó. Certinho. Sem nenhuma avaria. Né? Lacrado também. Eu vou abrir esse aqui pra eu sentir o cheirinho, gente. Gente. Muito cheiroso, gente. Ó. Tem um pouquinho aqui na minha mão, ó. Ok. Ó. Muito cheiroso. Muito gostoso. Então, ó. O kit aqui da Salon Line. Vou estar aí usando nos cabelos, né? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês aí o review. Né? Vou me sentir uma blogueirinha, né? Que demais! Vamos ver como vai ser no meu cabelo. Eu trago aí pra vocês o review. Ok? Porém, é uma marca aí que tem sido bem... Bem falada aí no mercado, né? Que eu gosto dos meus cabelos os mais lisos possíveis, né? Então, eu vou dar uma mudadinha um pouco da linha da Natura e vou começar nessa linha da Salon Line e vou estar trazendo pra vocês aí o review. Conforme eu vou estar usando aí e como vai se sair no meu cabelo. Beleza, galera? Esse aí foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha pra que outras pessoas venham fazer parte aqui do meu mundinho. Ok? Me ajudar aí a chegar aí em dois mil inscritos. Valeu, galera. Obrigada pra quem ficou até aí. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.